Fala, CryptoTraders! O vídeo de hoje é ensinando a você a utilizar a plataforma de futuro da Binance de forma muito simples. Você vai ter que vir aqui em Futuros, se você não tiver aberto a sua conta, você vai ter que clicar alguns botões para abrir, transferir recursos. Clicando nesse botão aqui em cima, você vai transferir recursos da sua conta Spot ou da sua conta Margem para a sua conta de Futuros. Aqui eu tenho meu saldo no Futuros, eu tenho 2.700 dólares nessa conta e aí para operar eu vou botar em derivativos e vou botar USD Futures, o meu em inglês. Se eu quiser transferir moedas, eu vou operar aqui pelo Coin Futures, aqui seriam as minhas moedas, mas como eu tenho dólares, eu vou operar pelo USD Futures, vou clicar aqui e vai me jogar para uma outra plataforma, uma plataforma bem completa. E nessa plataforma eu vou conseguir te identificar, é uma plataforma muito simples, aqui eu tenho Buy Long and Sell Short, eu posso operar vendido, operar apostando na queda de um ativo, aqui embaixo vai ter meu saldo. E aqui em cima eu tenho quantas vezes eu quero alavancar, eu posso alavancar uma vez só e eu posso botar uma alavancagem em até 100 vezes. Lembrando que se eu alavancar 100 vezes em um ativo, ele cair apenas 1%, eu perco 100% do meu capital porque eu estaria muito alavancado, então muito cuidado na alavancagem. Eu não recomendo quem está iniciando nesse mercado fazer alavancagem nesse momento, você pode operar com 1x, vou botar aqui 20x, vou botar 10 vezes. Então eu com 2.600 dólares que eu tenho nesse momento, eu posso operar com até 26 mil dólares. Então eu posso ter um possível retorno muito maior do que eu teria sem alavancagem nenhuma, mas eu tomo um risco consideravelmente maior. E funciona da seguinte forma, se eu alavancar 10 vezes, se eu operar com 26 mil dólares e o ativo cair 10%, eu perco 2.600 dólares. Então eu estaria perdendo a minha banca completa, zerando totalmente a minha posição. Então temos que tomar muito cuidado nas operações, sempre posicionar o stop loss e ver qual seria o seu ponto de liquidação. Então eu estou vendo aqui o Bitcoin, eu vou entrar com uma posição muito pequena em Bitcoin, eu vou entrar com uma posição de 0.01 para vocês verem como funciona. E vou comprar agora a 255.868. Comprei a minha ordem, foi submetida, foi comprado. Olha aqui, eu vou até me levantar um pouquinho aqui para vocês verem como funciona. Eu tenho aqui em BTC o tamanho da minha posição 0.01 BTC. O meu preço de entrada foi 55.868. E aí o Mark Price. O Mark Price é um preço que ele marca, não necessariamente é o preço que está agora no momento, porque ele pega, para você não ter aquele problema do preço cair muito rápido e voltar lá em cima, ele pega uma média dos últimos segundos do tempo e aí das últimas negociações e esse é o preço base. Olha só aqui, o Mark Price não necessariamente é o preço que está agora. Se a gente tiver uma movimentação um pouco rápida, o Mark Price demora um pouco para juntar. Então esse é o preço que está valendo no momento para a sua operação. Olha só, estou perdendo agora 2 dólares. O meu PNL é o valor que eu estou perdendo. E eu posso botar pelo Last Price, que é o preço atual do movimento, ou então o Mark Price. Eu prefiro deixar pelo Mark Price, que eu tenho uma noção muito maior. E aí, nesse momento, olha só, talvez a gente tenha até uma oportunidade de trade em BNB daqui a pouquinho. Então vamos acompanhando e aí se tiver essa oportunidade de trade, fazemos ao vivo aqui esse super trade. Então a gente tem o Mark Price e aí eu tenho um Liquidation Price, o preço que se o ativo cair, se eu tiver muito alavancado, ele vai falar, olha, se o Bitcoin atingir 45 mil dólares, você vai perder 100% do seu capital. E aí esse é o meu Liquidation Price, é o preço que liquidaria a minha conta totalmente. E aí para posicionar no Stop Loss, eu posso vir aqui, meu Stop Loss, eu vou botar, bota abaixo do fundo de 55 mil dólares. Vou botar um Stop Loss em 54,999. E aí esse, o Stop Price é o preço que ele vai jogar, é o gatilho, né? Atingiu esse preço, ele vai jogar uma ordem de venda. Aí eu vou botar a ordem de venda para ser jogada 24,800. E eu clico Reduce Only para reduzir somente a minha posição. Então eu quero vender somente a minha posição. Porque se eu não reduzir, ele vai entrar com uma ordem como se eu estivesse shortando aquele movimento. E aí eu boto um Reduce Only para ele reduzir somente a minha posição que está nesse momento agora. Então eu vou botar aqui Sell, vai aparecer Open Ordens, ordens abertas aqui. Vai aparecer a minha ordem de venda de Stop Loss. E meu Stop Loss vai ficar, pois se eu botar no Trading View aqui, alterar para o Trading View, Ele vai até me marcar o meu ponto de entrada e o meu ponto de Stop Loss. Então aqui, olha só. Tem o meu Stop Loss definido, essa linha vermelha. E o ponto de entrada é a linha verde. Então eu entrei na linha verde e se eu atingir a linha vermelha, eu serei estopado dessa operação. Então ele fica tudo aparente aqui no gráfico. Meus pontos de entradas e pontos de saída. É uma plataforma bem simples. E se eu quiser cancelar a minha ordem, olha, eu quero fechar a minha posição a partir daqui. Eu já estou ganhando, já estou perdendo, já está o suficiente. Eu posso clicar em Market, ele venderia as minhas ordens. Olha, vendeu a mercado, zerou a minha posição e agora eu tenho um novo saldo a partir disso. E aí Open Ordens vai ficar aqui o meu ponto de Stop Loss. Eu tenho que cancelar ele, porque se eu não cancelar esse Stop Loss e o preço atingir o nível dele, eu entro operando vendido. Em futuros você entra tanto comprado, apostando na alta, quanto vendido, apostando na queda. E se eu quiser vender um ativo, eu quiser apostar na queda, eu venho aqui, olha só. Vem o limite, eu quero vender um ativo a R$55,400. Eu acho que o preço vai continuar caindo, eu venho aqui a R$55,400. O tamanho da minha posição, 0,01 Bitcoin. E aí eu tiro aqui o Reduce Only, porque o Reduce Only você só clica quando você tem uma posição e você quer cancelar somente aquela posição, eu venho aqui, R$55,400, vou vender. Sell Short, eu vendi. Estou operando vendido, minha posição vem aqui para baixo. Tamanho da minha posição, 0,01. O meu preço de liquidação, R$320,349 mil. Então, se o Bitcoin começar a subir e atingir R$320 mil, eu perco toda a minha conta. E ele altera de acordo com o tamanho da minha posição. Se eu aumentar um pouco mais a minha posição, olha só. Vou shortar um pouco mais. Vou shortar um pouco mais nesse movimento. R$55,00. R$54,00 e R$500,00. Vou ter que entrar mais vendido. Olha, aumentei a minha posição de Short. Então, o meu preço de liquidação, se o trade for contra o que eu estou esperando, ele diminui. O meu preço de liquidação, olha só. Bitcoin caindo bastante nesse momento. O preço de liquidação... Olha, eu estou ganhando dinheiro nessa operação porque eu estou apostando na queda. E aí, eu venho aqui, ganhei o suficiente, posso sair com uma certa facilidade. E pronto, ganhei um dinheiro shortando nessa operação. Muito simples, muito prático da gente ver. E muito simples de atuar em cima disso. Eu vou até... Estou vendo o movimento caindo rapidamente. E eu posso operar na queda, ganhando na queda também. É muito simples operar isso. E aí, você vai ter um preço de ROI. Agora, olha, eu acho que vai subir. Vou comprar alguma coisa porque eu acho que agora vai subir. E aí, compro. Se eu botar um preço acima do que está sendo negociado, eu compro essa ordem a mercado. E aí, vamos lá. O ROI. O ROI é o meu retorno sobre o investimento que eu estou utilizando. Então, como eu estou utilizando alavancado, o investimento que eu tenho travado para esse tipo de operação é muito baixo. Então, olha o ROI. Eu estou perdendo dinheiro aqui porque o preço está caindo. Mas, eventualmente, eu acredito que ele vá a subir. Então, deixa eu até... Então, é isso. Olha só. Comprei meu preço de entrada. Estou ganhando dinheiro na subida agora porque o preço teve um repique nesse movimento. E agora, eu clico aqui para vender. Olha, ganhei na queda e ganhei na alta. Por isso que é bom utilizar a ferramenta de futuros. É muito simples. Olha, fechei minha operação. Veio mais o lucro. Olha, o lucro aumenta aqui no meu balanço total. E ganhei dinheiro nessa operação. Então, eu posso operar comprado ou vendido. É muito simples a ferramenta. E aqui em cima, eu venho para mudar as moedas. Eu posso botar aqui a BNB ou qualquer outra moeda. A BNB ou SDT. O BNB está caindo muito. Eu estava até de olho em um trade. Estamos encontrando uma média de suporte nesse movimento. Eu posso comprar BNB. Vou comprar BNB um pouco alavancado e comprei. Estou na minha posição de BNB. 19.44 BNB é uma posição um pouco maior. E olha o meu liquidation price. Olha só. Se BNB cair para 91 dólares, eu perco 100% do meu capital que está em circulação aqui. Eu estou perdendo agora 40 dólares. Olha que eu entrei com uma posição um pouco mais pesada. E é isso. É vocês ficarem observando o movimento de preço. E aí dá para operar de uma forma muito simples e prática. E quando você utiliza o Futuros, você consegue visualizar o seu resultado aqui. Que é muito bom. É uma ferramenta muito boa. Porque eu sei quanto eu estou ganhando e quanto eu estou perdendo em cada operação. Então é uma ferramenta muito dinâmica que dá uma leitura melhor de cada trade. Eu consigo, olha, estou ganhando agora 21 dólares, 20 dólares nessa operação. E eu tenho apenas 2,600 dólares. Então eu estou ganhando 1% do meu capital. Olha só. Oportunidades de trade aparecem. A gente opera aqui. E agora a gente deve ter um repique. Sabe por quê? Vamos aprender também um trade. Depois que você tem um grande movimento de alta, a primeira vez que o RSI no tempo gráfico de 1 hora atinge níveis de sobrevenda. Então o tempo gráfico de 1 hora está em nível de sobrevenda depois de um grande movimento de alta. O RSI é essa ferramenta aqui. Deixa eu ver como eu consigo utilizar essa ferramenta. Como eu consigo incluir aqui, eu sei incluir pelo Trading View por aqui, eu nunca tentei incluir. Mas o RSI é um índice de força relativa depois que ele atinge nível de sobrevenda, depois de um grande movimento de alta. É um ponto de repique. Ainda temos uma média servindo como ponto de apoio. Meu trade já está favorável. São aproximadamente 80 dólares nesse trade. E a gente deve ter uma continuação de alta nesse movimento. Então eu vou fechar aqui, olha, fechei e ganhei mais 75 dólares. Agora na minha conta eu tenho 2,715 dólares. Não é tão fácil assim quanto parece. Eu já sou uma pessoa muito mais experiente. Eu estou nesse mercado, eu opero desde 2008. Estou no mercado de cripto desde 2014. Então para mim fica com uma certa facilidade a mais para fazer esse tipo de trade. Não é tão simples assim. Você tem que tomar muito cuidado nas operações para você não entrar em um possível trade e ser totalmente liquidado com a sua conta. Então vamos acompanhando o mercado e qualquer dúvida comenta aqui embaixo que eu posso tirar com uma certa facilidade. Então olha aqui, aqui tem a mercado para eu comprar no valor que está agora. E aqui tem a posição de stop. É tudo muito simples para a gente operar. E é isso. É assim que eu utilizo essa ferramenta. E aí o histórico de trade vai aparecer aqui. Todos os seus trades que você fez. Seu recurso. E muito obrigado. Deixe o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo.